Olá meus amigos, aqui é o Dilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Comprei, estou de volta agora, né? Infelizmente, ainda estou com o fuso horário tudo trocado. Cara, 24 horas, quase 24 horas, peguei uns 4 voos, fuso diferente, jet lag, meu Deus. Voltando aos poucos, tá? Desculpe o horário. Amanhã, provavelmente, eu já estarei nos meus horários normais do vídeo. Mas olha isso aí, Google voltará a permitir anúncios de Bitcoin e criptomoedas. Primeiro, eles brigam com você, primeiro eles querem te proibir, falam mal, falam que é produto de criminoso, depois eles tentam te banir, e no fim, você vence. A verdade sempre vence, beleza? Então, vamos primeiro, roda a vinheta. Faz tempo, quando eu estava viajando, eu não estava conseguindo fazer isso, porque eu estava sem a vinheta. Vamos lá. Cripto BR, para você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial, o link está na descrição, já garanta a sua, tire das corretoras, por favor. Eu aviso isso, tem vários e vários anos, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada nessa matéria que é do LivePoints, interessantíssima, que o Google, no fim, percebeu que as criptomoedas vão vencer. Não tem jeito. Vai dar murro em ponta de faca? Não tem como. Então, de acordo com o anúncio, corretoras de criptomoedas e carteiras de criptomoedas poderão anunciar pelo Google. Ah, pessoal, se o meu áudio estiver muito alto, é porque eu mudei a base do meu microfone para ele não ficar aparecendo, mas como eu fico sempre falando mais alto, pela mania de falar mais alto, porque o microfone ficava um pouco distante, agora ele fica mais perto de mim, por isso vocês não verem. Então, criptomoedas poderão anunciar no Google, desde que sejam certificadas. Sempre tem um porém, né? Mas já abriu as perninhas. O Google anunciou uma atualização importante para o mercado de criptomoedas, afirmando que a partir de janeiro de 2024, voltará a permitir anúncios de empresas no setor. A mudança entra em vigor dia 27 de janeiro do próximo ano e permitirá que empresas de criptomoedas anunciem seus produtos e serviços, desde que cumpram determinados requisitos e sejam certificados pelo Google. Adivinha? Vão vender o certificado, né? Eu acho que é isso. A gigante de buscas e o Facebook baniram todos os anúncios relacionados a Bitcoin e outras criptomoedas em 2018, argumentando que a medida visava proteger investidores de práticas potencialmente enganosas e fraudulentas, e mesmo assim tem anúncios de golpe e fraude direto no Google, ou seja, não adiantou nada. Na época, o Google afirmou que a natureza volátil e não regulamentada das criptomoedas levantou preocupações significativas sobre segurança dos investimentos e legitimidade das suas ofertas. Muitas criptomoedas e produtos relacionados eram novos e desconhecidos pelo público geral, e isso criou um terreno fértil para golpistas, cara, mas golpistas em todo lugar, né? Todo dia saiu um esperto e um otário, não precisa nem sair, basta só entrar na internet. Claro, né? Nem todo mundo tem a consciência para poder evitar os golpes, mas eu, né? Seguindo canais certos, você já evita essas coisas. Uma coisa que eu sempre falo, não tem nada de graça nessa vida, cara. Cara, bota isso na sua cabeça. Não tem airdrop de nada, caiu uma moeda estranha, velho. Nem mexe, porque isso aí não existe, é relacionado a golpe, tá? Isso criou um terreno fértil para golpistas, tá? Falta de conhecimento dos consumidores, resultando em um número crescente de fraude e esquema de investimentos duvidosos. Empresas de criptomoedas certificadas poderão anunciar. Quando o Google baniu os anúncios de criptomoedas, as empresas e startups do mercado tiveram uma redução significativa nas suas opções de marketing e publicidade, resultando numa queda de tração dos novos clientes. Isso foi particularmente desafiador para essas empresas que dependiam de publicidade digital para alcançar clientes potenciais. Sem a capacidade de anunciar no Google uma das maiores plataformas de publicidade do mundo, muitas empresas tiveram que buscar alternativas menos eficientes. A decisão do Google de banir tais anúncios foi alinhada com as políticas de outras grandes plataformas e reguladores. Com o tempo, à medida que o mercado começou a amadurecer, as reglamentações se tornaram mais claras, o Google e outras plataformas começaram a revisar e ajustar suas políticas de privacidade. Em setembro deste ano, o Google mudou sua política de publicidade e passou a permitir anúncios de jogos de blockchain e NFT, permitindo certos tipos de anúncios relacionados a criptomoedas. O mercado pode crescer com a mudança do Google? O novo anúncio do Google afirmou que permitirá agora anúncios de criptomoedas e produtos relacionados, enfatizando a importância do cumprimento das leis locais. A política será aplicada globalmente em todas as contas que anuncia tais produtos. Então, ele lançou o comunicado. Isso é bem legal. De acordo com o anúncio, corretoras de criptomoedas e carteiras de criptomoedas poderão anunciar no Google, desde que sejam certificadas. Ao promover criptomoedas e produtos relacionados, você deve ser certificado pelo Google e deve cumprir as regulamentações estaduais e locais de qualquer região ou país. Além disso, o Google esclareceu as violações da política e não resultarão em suspensão imediata sem aviso prévio. Isso aqui é legal. Bom, então tudo isso tem um fator positivo para as criptomoedas, para o Bitcoin, e para crescer. Mas o Bitcoin precisa disso, Edilson. Não precisa. O Bitcoin não precisa de anúncio, não precisa do Google, não precisa de nada. A rede está funcionando, né? A cara a 10 minutos está saindo um bloco. Você só tem que tomar cuidado, como eu sempre falo aqui, né? Com os golpes, com pirâmides, com carteiras falsas. Pessoal, por favor, tenha uma hard wallet. Se você tem um valor significativo já, tenha uma hard wallet, tá? Estude, tá? A melhor coisa que você pode fazer para você é estudar, para você não depender da moeda do Estado. Vou até pegar ali um imã de geladeira que não deu certo. Eu ia colocar ali. Eu ia colocar aqui. Aí não deu certo. Aqui, ó. Alguns anos, esse negocinho aqui nem vai mais existir. Ou seja, doleta, né? Já está digitalizando tudo. Mas isso aqui é um imã de geladeira, tá? E aí não tem nada de metal ali atrás. Não é metal? Aí. Haha. Eu subi. Vai ficar aí para... Olha o seu cabeção, né? Se isso não, você não tampar. Não dá para ver direito, mas, né? Para ver a queda dele, né? Do dólar. Claro, o Bitcoin não vai substituir o dólar, mas evita você perder o seu poder de compra, né? Eu vou ajustar. Acho que vou colocar ele mais em cima depois e arrumar certinho. Senão fica muito poluído ali, né? Eu acho que vou deixar na geladeira mesmo, né? O dólar é dólar, né? Diferente de criptomoedas de Bitcoin, que é uma moeda verdadeira, né? Que o governo não pode imprimir a lá, a vontade, como quiser. Tá? Só para finalizar o vídeo, Cripto BR, para você comprar seus hardwallets em uma revenda oficial, tá? Temos os mais variados produtos, né? As carteiras das maiores fabricantes e também temos a reserva aberta da Trezor Safe 3. Eu fiz um vídeo específico no canal falando sobre a Trezor Safe 3, como você faz para reservar a sua. Beleza? E, fora isso, todos os produtos e cursos de segurança. É bom você já aprender, tá? Temos o curso de segurança e privacidade, de Bitcoin também, criptomoedas, quem dá esses cursos, e de carteiras, claro, né? Inclusive, vou refazer as aulas, vou voltar agora, voltei de férias, né? E vou refazer as aulas da... Estou refazendo já da Securex e depois vou continuar com as outras carteiras. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá com o seu imenso há bastante. Como sempre falam, eu sou de parques, eu fui atrás e fui. Eles tentam, cara. Eles tentam, eles brigam, tentam, depois no final a gente vence, né? Não tem jeito. E, claro, acho que o mercado vai crescer com esse anúncio, né? Todo mundo anuncia no Google e não podia anunciar e agora voltou, né? A anunciar. Eu não estou com meus bonés de Vegas ainda porque tem que lavar eles porque está fedendo cigarro, né? Porque lá nos cassinos todo mundo podia fumar, né? Beleza? Agora sim, fui. Tchau, tchau. Obrigado.